Salve galera, beleza? Este é o Klan, antes de ver mais um vídeo, eu sou o Gameplay, Gameplay novamente, Resident Evil 7, beleza? Vamos continuar da onde eu parei aqui, ontem que ontem eu não fiz porra nenhuma, né mano? Ontem eu não fiz caralho nenhum, né velho? Porque ontem eu fui um bosta. É, então, hoje eu vou continuar da onde eu parei aqui, não, onde eu só vi aquela hora lá, na... Na... Aquela porrinha aqui, aquele disquinho lá de salve, beleza? Vamos lá. É, então, primeiramente aqui é o seguinte, mano, 10 mais 10 é 20. Que isso? É, fede pra caralho. É, deixou só guardar algum item aqui. Aqui eu não tenho nada pra guardar, não tenho nada pra guardar. Eu precisava de um frasquinho de tipo de soro pra poder fazer a combinação. Aqui não tem não, né? Não tem nem podendo. Não tem nem munição também, eu tô... Tô tomando rápido. Beleza. É, aqui foi onde eu vim. Oh, caralho, eu desliguei o volume do jogo, do Solar aqui. Ei, filho da... Tomar no cu... Tomar no rabo, tomar no rabo. Sussu da porra, mano. Sussu da porra, tio. Mano, por que sempre que eu começo o negócio... Porque sempre que eu começo o negócio, eu tenho que tomar esse susto, tio. Pelo amor de Deus. Mano, esse foi o maior susto de todos. Mano, cê é louco, tio. Beleza. Vamos. Ah, venha lá. Ah, não, não é não. Ah, achei que nem abri a porta. Vamos fazer os brinquedos de Leos aqui, ó. Cadê? Deixa eu deixar o Scorpion. Beleza. Aqui é 12 quebrada. Agora a gente pode colocar esse aqui lá na parte da... Da... Como é que fala? Da outra 12. Beleza. Agora, colocar essa. Agora, vamos atrás dos outros itens. Fiquei a achar uma cabeça ainda. Fiquei a achar uma cabeça de... Do cachorro. Trava que era 2. Ae. Me lasquei. Aqui aparece um monte. Vamos matar logo eles que estão aqui, vai. 1. 2. Vou pegar o terceiro. 3. Ah, achei que tinha matado. Beleza. Eu tenho que achar a chave daquela portinha ali. Coisa química forte. Tem uma cartinha aqui, deixa eu ver. Eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tragui ele no incinerador da esquerda para não fugir de novo. Acabe com ele quando ele estiver pronto. Você sabe como abrir a porta na LMS? 3. Ah. Ah, teatro. 3. É uma palma de mão. Uma palma de mão. Beleza. Aqui tem uma palma de mão. 1, 2, 3. 3 depois de uma palma de mão. Acho que é isso que eu ia dizer. Deixe esse aqui. Deixe esse aberto, né? Deixe esse aqui. E abrir esse. Eita, é isso mesmo. O bagulho ia ficar louco aqui. Tem um cara aqui dentro, eu acho. Olha o bicho piruleta, bicho. Nem não. Você é doido? Beleza, pegar a chave aqui. Só tenho mais duas munição, eu me lasquei. Tem nada aqui pra mim? Beleza. Agora eu faço abrir essa chave aqui. Mano, tô com o pressentimento que vai dar merda aqui, velho. Tô com o pressentimento que vai dar merda. Ah, porra, tem um maluco morto ali, tipo. Ah, eu não tô gostando disso, velho. Eu não tô gostando disso. Munição pra 12. Beleza. I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No, 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 no. I will find him. And I will make him suffer. And you, my friend, without me. Como que eu vou pegar essa porra agora? Beleza. Não tem nenhum bagulho pra... De... Soura aqui, não, mano. Eu precisava daquele bagulho de soro, velho. Mano, eu precisava daquele bagulho de soro. Beleza, erva. E município de cartucho de 12. Pô, que bagulho me dá medo, mano. Que bagulho aqui é sinistro, velho. Oi, cara. Tudo bem? Tudo bem aqui. Beleza, fluido. Eu preciso agora... De um... De um bagulho de soro. Atrás de você. A gente já sabia. Foi até um óbvio isso. Me lasquei. Você... Eu tirei em você, mano. Ai, nem me não, viado. Nem me não, viado. Eu gosto de você. Essa porra. Que é isso? Me lasquei. Ai, eu me lasquei. Ai, eu sei que me lasquei agora. Essa é a minha grupo. Essa porra, lagartixa. Essa porra, lagartixa. Sai, lagartixa. Você é louco, lagartixa. Putinho já... Nossa, eu me lasquei. Ai, eu me lasquei. Eu vou evitar o dadoso. Você não está indo para o caminho. Isso não vai dar dano nele. Isso não vai dar dano nele. Não vai dar dano nele. Acolha, velho. Queridinho. Não hasquei Wright. Não está todo mundo. Negarno. uh huh福 as eu me lasquei um pouquinho agora eu me lasquei foi um avancinho ele pegou aqui E... Filho da mãe. Último tiro. Ah, viado, acabou o tiro. Acabou a bala. Acabou a munição. 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 Ah, se eu soubesse que eu tinha que pegar a motosserra. Eu achei que ele tinha pegado a motosserra, mas tinha outra motosserra lá. Você... Não está indo embora. Ah, ele já começa me lançando pro lado. Nossa, me acertou ainda. É hora de lançar uma pele, Ethan. Vem, vem. 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 Hehehe. Vou ficar só no chute em você nesse negócio aqui, Fi. Vem de novo, vem. Vem de novo, vem de novo. Opa, errou. Opa, errou, Fi, errou, Fi. Errou de novo. Errou de novo, errou, errou. Errou. Oh, 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 arraque! Oh, eu chutei a parede, velho Eu sou burro Dá um tiro de doze, vai! Eu chutei ele Filho da mãe acertou agora You got yourself a bubu Tá tirando sarra ainda, é isso mesmo? Então vai então, tira a sarra agora Beleza, usa a erva Usa a erva Acertou, ai acertou Ai ele acertou E aí Oh, and that's a chicken! Use me, don't kill me! Of course my sword! I know! Oh my God! Ah, ah, mano, como que ele morre, velho? Ela te deu uma cerrada na cabeça. Vamos lá, pela terceira tempestina. Se você cair aqui, nunca dá dano, né? Ele aqui tá primeiro. Então vem, então. Então vem, então. Então vem, então, vem. Um chutinho não dá, um chutinho não dá. Só chutinho. Pode mesmo que eu dê uns tirinhos, né? Pra dar um dano maior. Pig, pig, pig. Ah, isso é bully. Isso é bully. Não vem assim andando rápido perto de mim, não. Porque eu não entendo. Eu sou um zumbi, andando mais rápido que eu. Meu carinha é meu lerdo aqui. Eu acho que ele tem que cuidar de uma academia. Só um chute só, né? Ah, é chuta essa porra. Olha lá, eu chutando o negócio. Vou chutar o negócio, os caras não chutam. Ele vai me lançar ali. Enquanto ele me lança, eu pego a erva. O doze é droguinha. Oh não, oh não, né? Oh, ele me dá um cartucho de doze, né, mano? Ganhar ainda. Groovy. Não é tão hard de groovy. É isso, tiquinho. Aqui não, nenê. Aqui não, nenê. Aqui não, nenê. Aqui não, nenê. Dessa vez não, nenê. Dessa vez não, nenê. Ah, me lasquei. Ah, me lasquei. É o famoso Silas. É o famoso Silas. Vem. Aqui não, fi. Agora aqui não, fi. Ah, tá ligando a manha. Só vem, então. Brigadinho elétrico, hein? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Eu me lasquei. Ah, eu tava indo tão bem, eu tava, eu tava indo. Vamos lá, pela quarta ou quinta tentativa. Aí, eu dei um tirinho ainda. Mano seu c***, fica de revolta em cima de mim não. Vem, vem, deixa eu ter que subir, vai, fica nele. Ah lá, vai. Não, 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 pá, 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 pá. Pá. É, eu vou pegar a tua faquinha aqui, né? É, mas eu não vi essa facada que lhe dá, né? Sai daí, sai daí correndo agora. Ele é doidão de monte de queijo, ele vai pegar a doze até agora. Aí tu, tu quebra aqui, ó. E pega o cartucho aqui. Corre pra cá, corre pra cá. Aí, aí ele corre aqui, ele vai dar a serrada. Dá a serrada no bagulho, dá a serrada no bagulho que nem você faz. Isso, aí eu pego a doze. Errou. Agora vamos pro x1. X1, penetre. Vem, 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 deixa eu ter neto, deixa eu ter neto, deixa eu ter neto. Valeu na cabeça, hein, valeu na cabeça. Valeu na cabeça. Vem, valeu na cabeça. Não vai. Tá, moleque. Vem, valeu na cabeça. Que azar. Vai, liga. Vai, vai, vai. É azar nada, se eu quero que você fique um pouco só pro lado. Tu não vai ter que sentar com ele aqui agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Então vamos terminar o京都. Ah, ia ter. Interessante. coatioz like. Ai, vai. Olha... Você acha que vai conseguir ganhar de mim agora? Você acha mesmo? Você acha mesmo, filhote? Hã? Seu c**o que tem o nome. Precisava recarregar a arma. Você vai conseguir ganhar de mim agora. Mas você acha mesmo que vai conseguir ganhar de mim assim? Você acha mesmo? O que acontece agora? Acabou, acabou o combustível. Acabou, isso é preconceito comigo. Isso é preconceito comigo. É só comigo que isso acontece. Isso não acontece com você. Vem. Você vai morrer! Ai, morre, filho. Você não morre não, mano. Caraca, velho. Senão você tá levando a sua aqui e não consegue morrer ainda. Não consegue morrer ainda. Deixa eu tentar me ver agora. Eu não quero morrer aqui! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Falei que você ia morrer! Eita porra! Você tá andando ainda! Sai! Sai, velho! Ah, ta... Tchau, tchau. Tchau. É, acho que é isso. Então galera, vou salvar o vídeo por aqui e vou ficar por aqui, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, gostou do vídeo, deixa o gostei aí, se inscreve no canal se não está inscrito. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, fui! Tchau.